Lava ela pela lateral. Cruzamento pra segunda trave. Arriscou, olha a chance. Gol! Do meio da rua! Que finalização maravilhosa! Que categoria, hein? O goleiro nem teve chance de tentar a defesa. O chute foi de muito longe. Eles pediram pra tomar o gol. Deram espaço e levaram. O goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro. O goleiro, 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 o goleiro.